E aí, beleza? Bom, vamos dar para seguimento então a nossa aplicação, o desenvolvimento dessa aplicação, que é um clone do Instagram. No vídeo passado a gente viu como cria um banco de dados, um cluster, uma instância do banco de dados do MongoDB, lá no MongoDB Atlas, gratuitamente, como que a gente pega o URL daquilo e salva uma variável de ambiente, e agora a gente vai ver como que conecta a aplicação ao banco de dados. Mas para isso a gente precisa de um, ajuda de uma dependência que foi instalada lá nos primeiros vídeos, que é o Mongoose, então a gente vai dar um require aqui, Mongoose. E, é, logo depois, deixa eu ver aqui onde a gente pode colocar isso. Tá, depois que a gente instanciou o app, a gente pode fazer essa conexão. Então, para isso, para fazer essa conexão com o banco de dados, a gente vai fazer o seguinte, mongoose.connect, e aqui a gente vai passar a URL, né, essa URL do MongoDB do URI aqui. Para não passar direto a variável de ambiente, eu vou fazer o seguinte, vou colocar aqui const, vou criar uma variável local aqui, mongoDB.mongo. mongo... mongo... Pode ser mongo.connection. pode ser esse aqui, tá e aí eu passo aqui process.env.manguri aí não fica direto, né eu acho que fica um pouco melhor isso então aqui no connect eu passo agora mongo connection esse link de conexão aqui e aí ele vai conseguir conectar com o banco de dados pra evitar uns erros bizarros que costumam acontecer também, eu posso depois aqui passar o segundo parâmetro que vai ser um objeto e aí use unified topology eu vou colocar como true use new URL parser vou colocar como true também e aí só pra mostrar que deu certa a nossa conexão com o banco de dados eu vou colocar uma função de callback aqui no finalzinho que vai dar um console.log dizendo que conectou connected to database e se deu tudo certo ele vai mostrar aqui embaixo e pelo jeito não deu certo server run import 3 to 3 conecta esse database olha, acho que deu certo vamos ver é pela velocidade que tá carregando aqui acho que deu certo sim então tá feito tá conectado com o database com o banco de dados o próximo passo o próximo vídeo vai ser criar os modos criar os esquemas que vão definir como que vão ser armazenados estruturados os dados nesse banco de dados não relacional que é o banco do ebay que a gente tá utilizando mas poderia também ser um SQL da vida tanto faz o banco de dados que a gente fosse utilizar aqui o importante na realidade é fazer uma coisa bem rápida uma coisa bem um clone do instagram bem MVP pra que a gente possa entender como que a gente faz pra clonar esse instagram como que funciona esse instagram acho que já vai ser um aprendizado bem bacana fechou? então não esquece de se inscrever no canal pra não perder nenhum vídeo da série até a próxima falou até o próximo vídeo